Já que você comentou sobre pesquisa, você trouxe também na sua coluna hoje os dados da pesquisa Quest sobre o sentimento positivo em relação ao PT, que alcançou ali o ponto mais alto dessa campanha. Explica pra gente o que significa isso. Esse é o sentimento do antipetismo ou do petismo. Desde o início de setembro, o antipetismo estava mais alto do que o petismo. Quer dizer, o sentimento positivo em relação ao PT estava mais baixo do que o sentimento negativo. E agora houve uma inversão pela primeira vez. Então o sentimento positivo em relação ao PT, pela primeira vez ele superou a rejeição ao partido. Isso é um dado positivo claramente pro Lula, porque como a gente várias vezes já falou aqui, essa eleição é um duelo de rejeições. Ela é um duelo de quem é mais rejeitado. Qual das duas forças é mais potente? O antibolsonarismo ou o antipetismo? E há quatro dias da eleição a Quest mostra que esse sentimento de antipetismo deu uma caída, o que pode ser importante pro Lula conseguir ler a diferença que ele não teve no primeiro turno pra vencer já no primeiro turno. Perfeito, Guilherme amado.